Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Ó galera, vamos lá. Tem um sorteio aqui, ó. Começou ontem, dia 16, tá? Só peguei agora, porque eu só vi agora. As inscrições se encerram dia 21 de junho, mano. Às 23h59, no final do dia. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui da outra tela, pra ele não ficar incomodando. Então, vamos lá. Cliquei nele e foi pro Twitter, mano. Cai nessa tela aqui, ó. Ainda não tem muita gente não, hein. Vamos traduzir e vamos dar uma olhada aqui, ó. Estou dando 500 dólares para o seguidor sortudo que retwittar nos próximos 3 dias com essas inscrições aqui, ó. Fiat Ramp, One Let Less e MDX, com essas hashtags aqui, certo? Para entrar tem que seguir o cara. Vamos clicar nele, ó. Já estou seguindo aqui, beleza? E tem o grupo do Telegram. Vamos abrir o grupo do Telegram aqui e vamos ver como é que funciona. Tá indo, tá indo, tá indo. Acho que já deve ter até girado um Telegram aqui, ó. Ainda não. Tá girando. O problema é sempre a net. Pronto, foi. Entrou. Já estou no grupo. Vamos dar uma rolada aqui no grupo pra ver. Uma rolação é complicada, né? Desculpa. Vamos passar aqui, ó. Subir as barras. Não tem muita informação. Acredito que não está falando nada. É só pra entrar porque aqui acho que eles vão anunciar o ganhador, né? Beleza. Mensagem fixada. Está aqui pra quem quiser ler. É muita coisa pra ler, tá? É dessa Exchange Mandala, acredito eu. Vou até clicar nela. Vou deixar abrir aqui. E vamos ver o que ele está falando aqui, ó. Não está falando mais nada. Vamos ver se é uma swap ou uma Exchange, ó. Criaram uma Exchange. Vou me registrar nela, aproveitando. Já deixo até o link de tudo pra vocês na descrição, tá? E registro. Vamos lá. Fazer rapidinho aqui pra não consumir muito o tempo do vídeo, tá? Vamos lá. Referência. Vou deixar meu link aí. Se vocês puderem manter a referência, eu agradeço. E está feito, gente. Vai mandar um e-mail aí. Vou ter que dar uma pausa, né? Pra pegar o e-mail. Vamos ver. Ó, foi enviado o e-mail de instruções. Vamos só pausar aqui e pegar. Então vamos lá, galera. Retomando aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Vocês devem ter recebido a notificação, né? Tá encerrando a Brasilex. Se você tiver algum saldo lá, já troca, já saca, já corre atrás, mano. A partir do dia 25 do 6, ó. Já era. Você tem até o dia 24 pra sacar a merreca que você tem lá, tá? Então, vamos fechar aqui. Vamos voltar pro que a gente tem que fazer, que é a nossa airdrop. E ele enviou esse código aqui pra gente. Vou voltar pro Mandala. Vou colar o código, que é o código de validação. E, badabim, badabá, sucesso. Beleza? Tô na exchange. Vamos ver se essa exchange tem alguma coisa legal. Trade, global, panão, balanço. Ela é fácil de ver. A gente acabou de criar, então não tem muita informações. Bônus de referência. Vamos ver se ele só vai pagar comissão ou se ele paga alguma coisa. Use o link exclusivo para convidar seu código padrão, blá blá blá. Não paga nada. Ele só paga taxa de comissão pra vocês aí, caso vocês indiquem seus amigos, tá? Mas eu fiz o login aqui. Não é o forte do vídeo. O forte do vídeo é só a gente concluir isso aqui, ó. Tá? Vamos fazer o grande truque, que é o que todo mundo espera que eu ensine como é que faz, né? Já tem outros vídeos. A gente vai clicar aqui, ó. Já tô na twitagem que eu preciso. Vou dar um like. Vou pegar esse aqui, twitters com comentários. Vou procurar aqui, ó. Galera, tá, ó. Easy. Super fácil. Né? Vamos voltar. E... Vamos retwittar aqui, ó. Retwittar. Vou adicionar uma informação. Que é o meu telegram. Certo? Coloquei aqui, ó. Um hash, né? Um sustenido aqui, ó. Aqui é o meu telegram. E talvez eu coloque um BSE. Vai que ele paga, né? BSE pra mim, ó. Não sei. Vai que paga. Carteira BSE pra receber aí um doleto, alguma coisa aí. Beleza. Vou selecionar, vou copiar. Ele tá pedindo mais gente, isso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou passar a perna e copiar esses camaradas aqui. Deixa eu ver se tem mais. Então, acabou. Vou bater pra baixo. E retwittar. Beleza. Aqui, ó. Twitter com comentário. Como ele não tem onde vincular essas informações e tudo mais. Retwittado por... É... O que a gente faz, ó. Clica em comentário. E bota comentário também. Não tem erro, não. Você não pode mais tentar novamente. Será que você já fez isso, mano? O retwittar e o comentário é a mesma coisa. Às vezes é diferente, às vezes é igual. Eu não consigo me entender com isso. Vou pegar aqui a minha postagem. Daqui a pouco. Vou só apertar esse retwitter. E apertei aqui e já tá feito. Foi retwittado por mim. Certo? Vou clicar no perfil. No perfil eu vou pegar aqui no horário, ó. Cliquei. Gerou meu link ali em cima. Vocês já não estão vendo. E só de marra. Eu vou jogar aqui dentro. Vamos ver o que ele faz. Se faz, né? Por favor, responda. Quanto que é 3 mais 1? 4. É isso que tem que fazer? Bom, se foi isso. Tá feito. Acabou. O link eu vou deixar pra vocês aqui, ó. Tá? O que vocês tem que fazer. Tá na dúvida. Botão direito. Traduzir por português. Faz ele aqui. Já vou deixar a exchange de quebra. Vai estar o link aqui na descrição pra vocês também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham a chance aí de ganhar, pelo menos um de vocês, o sorteio de 500 doleta. Beleza? Valeu. Fui. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.